Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Guldu, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal Se você não for inscrito, se inscreve no canal, se você ainda não curtiu minha página no facebook, vai lá no facebook.com Barro Guldu Oficial e dá um curtir lá Bom galera, hoje o tema é um pouquinho polêmico, tá? E é referente aos produtos da Tramontina, tá? Na questão aqui, vou estar falando da frigideira, da panela aço inox e também Da questão aí da... Da panela aí, né? Que tá dando o que falar que é a panela de pressão da Tramontina Uma panela famosa, eu espero que eles não me irritem, não me dê strike nem nada, tá? Lembrou também que você como consumidor tem todo o direito de reclamar, de entrar no suporte E falar com o pessoal, é referente sobre essa panela de pressão da Vancouver, tá? Eu vou passar alguns testes que vocês podem estar fazendo aí pra tentar consertar a questão Porque eu vi algumas reclamações, tanto aqui no vídeo da Tramontina aqui da Vancouver Mas eu quero já começar entre essas irritando um pouco os rage e tudo mais E explicando, porque eu sei que você como cliente e até eu como cliente não gostaria de ter um produto Ou comprar um produto e não saber usar, tá? E é isso que eu acabei percebendo Que você tem aqui 6.445 visualizações Mas você tem apenas, sei lá, 5 gatos pingados aqui reclamando da panela E no reclama aqui tem 3, 4 pessoas, né? E você vai entrar no site aqui da... no site não, no Facebook da Tramontina E você tem mais de 1 milhão de pessoas que curtiram a página E você tem de novo ali 5 gatos pingados reclamando do suporte E que a panela não presta a aderência e tudo mais, tá? Como falar da panela de pressão é mais complicado um pouco Eu vou começar aqui explicando um pouquinho a questão do mais básico Lembrando assim, você pagou, você tem que ter um produto Mas você tem que saber usar aquele produto, certo? Então a Tramontina deu algumas dicas aqui Eu vejo que as pessoas estão xingando, estão brabas aqui, etc Eu não tô aqui pra defender o lado da Tramontina E nem também tô pra defender o lado do consumidor, tá? Eu quero deixar isso bem claro no vídeo aqui Eu tô aqui simplesmente pra relatar experiências que eu tive com a marca Tramontina também E possíveis soluções E vai ficar claro de vocês Vou deixar o vídeo da Tramontina, tá? Pra vocês, se tiverem alguma reclamação com relação à questão da Vancouver Vai no vídeo da Vancouver, cara, e reclama lá Entendeu? Só que tem que estar dentro da garantia, né? Que é um ano que eles dão de garantia pra panela Vancouver, se eu não me engano, tá? Para alguns modelos das panelas inox, aço inox Eles têm até 25 anos de garantia Como eles informam no próprio vídeo deles aqui, certo? E o que que acontece? O que que eu percebi aqui? Vamos começar logo, né? Primeiro, a questão das frigideiras da Tramontina Elas têm um aço inox mais fino e o antideirante é mais fino E o suporte recomenda que seja feita a utilização em fogo baixo Porque por ser mais fino, a dissipação de calor é melhor e não carboniza o azeite Não fazendo grudar Porque uma vez que carboniza a parte de cima ali Gera uma reação química, tá? Então o que que acontece? É culpa da frigideira? Você pode pegar outra marca e fazer um vídeo E postar pra Tramontina Fale, olha só a marca concorrente de vocês Ou uma marca Xing Ling Eu deixei no mesmo tipo de fogo Tá no mesmo minuto Vamos ver qual que carboniza mais rápido Ou qual que carboniza menor Só que a própria Tramontina diz, ó Coloque no fogo baixo Que você vai ter o mesmo desempenho de calor e etc Até eu mesmo, quando faço Quando eu cozinho em casa Cozinhar, galera Quando eu faço fritura na frigideira ali Eu sempre deixo o fogo alto Porque eu quero esquentar mais rápido E depois eu coloco no fogo baixo E consigo fazer o trabalho ali Num ovo frito Eu faço muito pastel Tá? Pastel de flango Pastel de calme Pastel de palmito E eu sempre uso panela inox Assim, não uso frigideira Mas na questão da frigideira Né? De se você tá grudando E tá com uma frigideira antiaderente E tá grudando na frigideira Usa essa dica, cara Sabe? Coloca no fogo baixo Não vai agilizar Colocar no fogo mais alto Ou no fogo menor Você vai acabar queimando ainda E ferrando com a tua comida Ah, mas no fogo baixo demora mais Cara, você economiza mais tempo Porque você não vai ter uma comida Ruim E super, hiper, mega, master Passada Beleza? Nas panelas inox Como elas tem o fundo triplo É a mesma situação Tá? Eles colocam assim, ó O que eles informaram aqui, ó Aqui Possui o fundo triplo E o calor se propaga Da mesma forma Que se fosse o fundo normal Tá? E o que é o segredo? Pra não queimar ali e tal É diminuir o fogo, cara Porque as pessoas queimam a mão Na beirada Até porque o fogão Que eu uso em casa Eu já queimi muito a mão Segurando na alça Da panela Tá? Da panela inox E eu falei Mas que diabo, né, cara? Mas também Eu faço no fogo médio E não faço no fogo baixo Entendeu? Então o cabo realmente esquenta Só que eu tenho Panelas inox ali E infelizmente Ela tem um cabo preto E esse cabo chega A dar um fedor, cara De plástico derretido Que é muito ruim Só que não é Da Tramontina, tá? É de uma outra marca Que eu não sei A Tramontina também O pessoal reclamou De talheres Falando que Os talheres da Tramontina Estão enferrujando O que que acontece Nessa questão Do talheres estar enferrujando Cara, eu tenho Talheres da Tramontina E os meus Nunca enferrujaram Aí eles falam Que é pra lavar melhor Secar bem, etc E a mulher ficou braba Porque falaram Ah, vocês querem me ensinar A lavar louça Olha, gente Eu não sou dono Da verdade nem nada Se eu acho Que talvez Eu esteja fazendo algo errado Eu tenho que filmar Tirar foto e comprovar Falando, olha Eu enxuguei Eu lavei certinho E vou deixar Esse garfo Aqui por 3, 4 dias Aqui no tempo Ou dentro Aqui e não vou mexer nele Mas vocês não podem mexer mesmo Depois você volta lá Depois de 5 dias E vê se está enferrujado Entendeu? Vocês tem que ser honestos também Tá? Se o produto realmente Enferrujar É porque é uma porcaria Mas cara, eu tenho Eu uso quase sempre E não tem problema Porém Uma colher de uma outra marca Que eu não lembro Porque é toda mente azul Assim, não tem nem É, não tem É Prensado A marca Tá? Na colher É E um garfo E uma faquinha Elas enferrujaram Porque tinham pequenas gotículas Eu guardei lá Mesmo molhado Só joguei lá E realmente Depois de 4 dias O cara estava lá Elas enferrujadas Assim, estava oxidando Aí eu passei um plano Para ver se estava ali E elas tinham um defeito Tá? No No cromo Ok? Porque o acinox Se eu não me engano Ele é Ele é forjado Fixo, tá? Ele não é cromado Ou seja Ele não descasca, né? Que nem Geralmente chave de casa Assim, sabe? Que tem aquele cromo Bonito, etc Que isola A oxidação Tá? Mas pode ser que Se você comprou Da Tramontina mesmo E tem o serinho Da Tramontina Cara Se está dentro Da garantia Beleza Mas agora Se é um produto Que você está usando Há um ano Há dois anos Três anos Talvez esteja na hora De talvez renovar E façam esses testes Aí Realmente para produtos Que estão enferrujando Para ver se realmente Não está tendo umidade Lá e tudo mais Né? Mas daí fica a critério De vocês Eu acho muito complicado Porque se você feriu Ou machucou O aço inox Ele não deveria Ok? Ele não deveria Porque, né? Está ali aço inox Ou seja Ele é inoxidável Ou seja Ele não oxida Se ele oxida Tem mais ferro Do que o próprio aço Tá? Se eu não me engano O aço inoxidável Ele é a junção De ferro Com alumínio Se eu não me engano Tá? Eu não vou lembrar agora O elemento químico Mas vocês procuram no Google Eu posso estar falando besteira Então desculpe Beleza? E por último aqui A panela de pressão Vancouver, galera Que está sendo aí Tem vídeos aí No YouTube A rodo Tá? Que tipo O pessoal está Martirizando mesmo A panela Ok O que que acontece Nessa questão aqui Deixa eu só voltar Os vídeos aqui Eu vou pegar Vou roubar aqui Um pouquinho dos vídeos deles Então deixa eu tirar Esses áudios Eu não edito vídeo Galera Então assim Você chegou aqui Você cria informação Tá? O que que acontece É Tem 4 mil Iscritos No canal No canal Do pessoal Aqui da Tramontina E você percebe Que quando eu coloco No vídeo aqui É Tem alguns vídeos Aqui na lateral Que simplesmente Estão com problema Para pegar pressão Na panela E estão com problema Que a panela Está vazando Tá? Que a panela Da Tramontina Está dando problema Ok? É E tem várias dicas Assim De como Fazer De como não fazer E etc A utilização A pessoa está Utilizando a panela Dentro Da garantia Ou fora Da garantia E etc E de novo Se a Tramontina Vende Sei lá 50 panelas De pressão Por mês E tem uma pessoa Reclamando que a panela Está com defeito Ou realmente A panela está com defeito Ou Desculpa A pessoa não sabe Usar a panela Está mesmo ouvindo Com o manual Ok? Não estou aqui Criticando ninguém Nem nada O que que acontece Geralmente É essa questão Eu vou só explicar aqui Um pouco do mecanismo Da panela de pressão Da Vancouver O que acontece Nesse vídeo aqui Eles explicam Sobre o anel De silicone Eu já tive Panela de pressão Com problema No anel De vedação De silicone Na panela Aonde que ficava Um pouquinho Tortinho Dava um problema E não pegava pressão O inferno Se a panela Estiver dentro da garantia Peça a troca Né? Ou Tente Tirar O anel De vedação Limpar E enxugar Colocar O anel De vedação De novo Beleza? Essa seria A primeira Ideia Que é a primeira Resolução Segundo passo Não pega pressão E não gira Esse pino central Verifique se ele Não está entupido Sei lá Bete a boca Ali Assopra Né? Assopra Aqui Essa parte Ou coloque Uma agulha Ou um palito Ali Sei lá Alguma coisa Para vocês Terem certeza Que isso daqui Não está entupido Ok? Isso é muito importante Tá? Outra Você tem que Rosquear ela E daí ela vai Entrar e vai Ficar girando Lá E etc Beleza? Outra situação Também que eu achei Bem interessante É a estrutura Da panela Muita gente Muita gente reclamou Que ela fica vazando Aqui o ar E aqui nesse vídeo Eles realmente explicam Que vai ficar vazando Aqui o ar E quando a pressão Daqui de dentro Estiver muito forte Muito alta Ou seja Você pode colocar No fogo alto Ou no fogo médio Não no fogo baixo Coloca no fogo alto Deixa ele 5 minutos E vê se aqui Vai dar boa A pressão Ela vai aumentar E aqui vai subir Como vai mostrar Aqui Nessa animação Certo? O que que acontece? Né? Aí ó Subiu Já era E aqui vocês podem ver Né? Tem um cuidado Pra ver se não tá torto Se não tem algo Mordendo aqui Esse negócio da avidação Tá? Aqui geralmente Pro pessoal que tá Estourando essa válvula aqui A mesma situação Eu tive também Numa panela minha Que essa válvula aqui Ela ficava saindo toda hora Dava uma raiva Cara O que que eu fiz? Eu abri a panela Tirei Coloquei de novo Ajustei aqui Vi como que tava A borrachinha E sei lá Porque diabos Não deu certo O que que eu fiz? Eu simplesmente troquei Só que de novo Se você já perdeu a garantia E essa válvula aqui Precisa ser trocada Você consegue pegar Numa panela de pressão velha Ou comprando Vai custar sei lá R$35,50 Nossa Gudu Mas que caro Pois é Ou você pode tentar Fazer alguma gambiarra Alargar ela Um pouquinho mais Ou verificar Se ela tá exatamente Tudo no nível aqui Bem encaixado Se não tem nenhuma sujeira E certo Nada que possa estar fazendo Essa válvula aqui Da frente Dá problema Tá Porque realmente Vazou ali Ferrou tudo Por que? Porque essa válvula do meio Pode tá entupida Porque o ar tem que sair Por essa porra aqui Entendeu? Tem que sair por essa merdinha aqui Só que não Ele simplesmente tá muita pressão Começa a vazar por isso daqui O feijão começa a vazar por aqui O vapor começa a vazar por aqui E dá merda Entendeu? E de novo São cinco pessoas Que tão reclamando De sei lá 100 mil produtos 100 mil pessoas Aí no Brasil inteiro Comprando A porcaria da panela Tá ligado? Então de novo É isso que se precisa fazer Aí eles informam aqui Que tem três tipos De sistema de segurança Tá? Ah! Eu esqueci de comentar um negócio Aqui antes de falar De sistema de segurança Vocês percebem Que aqui tem uma válvula E que se você apertar Aqui pra baixo Ele coloca essa válvula Aqui pra cima Pra dar pressão Então essa seria uma outra dica Você apertar esse cabo aqui Pra fazer ele levantar daqui Se mesmo apertando Esse cabo aqui Não funcionar Provavelmente não tá funcionando Esse dispositivo Ou tá quebrado Ou estragado Ou danificado Ou aqui dentro A mesma situação Quebrado ou danificado E por isso que não funciona direito Aqui quando você aperta Ou realmente não chegou No momento de dar Uma certa pressão Nessa questão aqui Nessa partezinha Nessa parte aqui Porque deve estar colocado errado Ah, mas o que eu faço? Cara, abre a panela Dá uns açopros aqui Põe o dedo aqui Vê se isso daqui tá funcionando Pra ir pra cima E pra baixo, etc Né? E tenta fazer isso De apertar o cabo assim Pra pegar a pressão E ler o manual Se realmente não for Tá dando a garantia Reclama No Facebook Reclama no fórum do Youtube E etc Pra eles trocarem A panela pra vocês Sobre a questão de segurança Realmente Tem essa questão Desse pino ali Né? Que aqui no caso É pra abrir a panela Só quando o pino Tiver abaixado E tem uma coisa interessante Aqui que eles fazem Primeiro você Esquentou a panela Com água quente Pegou a pressão Aí sim que você vai Colocar o feijão Eu nunca vi isso, cara Eu sempre cozinhei O feijão já direto Na água Se esse é um negócio Especial pra esse tipo De panela Você primeiro Ferve a água Opa! Ferveu Tira a pressão Coloca o feijão Coloca no fogo de novo Ah, mas dá trabalho Fazer esse procedimento Duas vezes Que nem eu falei Deve ser algo específico Pra esse tipo de panela Ok? Não quer fazer assim? Sei lá Faz do método antigo Mas de novo É outro teste E assim Se essa panela Se você tiver dois anos Três anos E nunca deu problema Posta aí Falando que nunca deu problema Se você tem essa panela Há um ano Dois anos E deu problema Coloca aí Como que você arrumou Se você trocou o anel de vedação Se você limpou o bico Se você limpou as válvulas Se você trocou as válvulas De escape Entendeu? Deixa todos os testes aí No comentário Se você utilizar Algum desses testes aqui Que eu passei pra vocês Para a panela de pressão Ou pra panela inox Ou pra outra panela De novo Deixa aí Nos comentários Do vídeo Ok? Então assim Esse vídeo aqui Teve 3.620 visualizações Só que teve Sei lá 2, 3 comentários De gato pingado Aqui Tá? Reclamando da panela Porra De 3.000 pessoas Cara Sei lá 5 comentários É muito pouco Pra gente Digamos Crucificar A tramontina Por uma ou duas falhas É óbvio Que vai dar falha Eu não tô defendendo os caras Mas assim É óbvio Que vai ter falha Entendeu? Aí Paciência Tá ligado? Outra situação Também que eu quero mostrar Pra vocês aqui É A questão De um outro vídeo Que tem muito mais visualizações Que o cara realmente Tá Tá reclamando Colocou assim Não presta E tal Que Ele reclama E tem 18.000 É Não Isso daqui é funcionando Aqui ó O cara reclama Tem 300 visualizações De novo Não sei como é que ele tá cozinhando Entendeu? Ele pode seguir Essas dicas que eu falei Ou não Fica a critério dele Tá? É Aqui ó Vazando Outro tipo de modelo De panela Também ó Vazando Que nem eu falei Cara A pessoa tá usando a panela Outra panela Aqui ó Vazando Ou seja Marca Marca Toda panela de pressão Tem problema Nenhuma panela de pressão Tá É Né Pra isso O que que é a coisa aqui? É dar ideia pra vocês Porque a panela Simplesmente ó Aqui tá muita pressão Dentro Cara O que que você faz Quando tá muita pressão Dentro da panela? Você diminui o fogo É simples galera Diminui a porra do fogo Cara Entendeu? Eu não tô aqui pra criticar Quem fez os vídeos Eu tô aqui pra tentar É Amenizar E verificar o que aconteceu Se o feijão já tava cozido Etc Ou se ele não diminuiu o fogo Cara Não posso fazer nada Mas aqui ó De novo ó Estourou a panela Estourou ali Pra A pressão tá muito alta dentro Alguma coisa pra aumentar a pressão Aconteceu Excesso de água Acima do normal Muito alimento dentro da panela O fogo Entendeu? Eu não tô aqui pra xingar Esses caras aqui Que fizeram os vídeos E que deu esses problemas Eu tô aqui pra tentar Ajudar Entendeu? Eu sei que tem um vídeo Que eu vi Mas agora eu acabei me perdendo Cara Ele tinha 30 mil visualizações Cara Tá Da panela É Da tramontina com defeito Certo? Só que o que que acontece Ele falou que trocou o anel De vedação Que é aquele grande Que eu falei Do primeiro Né? E Cara Acho que é esse daqui ó 13 mil visualizações E de novo De 13 mil visualizações Só pessoas Só 90 pessoas Talvez alguém que nem eu Que tava curioso De conhecer a panela Vim ver E resolvi fazer esse vídeo Cara Você não vê 30 mil comentários Aqui no negócio Entendeu? Eu não sei quantos ele recebeu Mas você vê muitas pessoas Realmente aqui Reclamando Bem mais do que nos outros vídeos Tá? Mas a maioria É Pessoa curiosa Ok? Aí ele falou Estou montando uma loja Não trabalharei com essa marca Cara Eu não quero ir pela cabeça dos outros Eu quero comprar essa panela Fazer os testes E realmente Comprovar se a panela É uma porcaria Ou não Se você tem a panela Tá com defeito Faz os testes E você já me adianta também Se deve comprar Ou não Ok? De novo A minha tem o mesmo problema A minha Comprei agora Desisti Valeu A minha também Explode Joguei meu dinheiro no lixo Ainda não sei se fiz um bom negócio Ou seja Tem tantas pessoas Que Iam comprar E pessoas que não Vão comprar Minha dica Primeiro Tentem arrumar Pessoas Vários rages Vários xingamentos E de novo Não tenho a quantidade De comentários negativos Ou positivos Então assim São 62 comentários Para 13 mil visualizações Desculpa galera 64 pessoas É uma porcentagem muito pequena Se fosse 5 mil comentários Aí eu Daria um ok Beleza? Então assim É muita gente visualizando Pouca gente comentando Por isso que nesse vídeo Que eu criei aqui Quero que vocês comentem Se você tem a panela Se você seguiu as dicas Para tentar consertar Galera Entendam o seguinte É consertar No sentido de tipo Ah vamos lá Vamos abrir a panela Ver como é que está os furos ali Tentar colocar tudo na ordem Montar Colocar para ferver no baixo No médio E vamos ver se ela explode Ou não Não colocar no alto Colocar a água no limite Ou um pouquinho menos de água E etc Ah coloquei muita água Realmente com muita água E no alto a panela explodiu E etc E etc E etc Porque isso não acontece só Com panelas da Tramontina De novo Não estou defendendo a panela da Tramontina Não Mas estou tentando ajudar vocês aí Que estão com problemas Com várias panelas de pressão A fazer esses pequenos testes Se você precisar trocar a válvula daqui de cima A tampa Ou essa válvula Vermelhinha ali Cara Não hesite Simplesmente vai lá Eu sei Vai gastar dinheiro Beleza O anel de vedação Que é de silicone Eu prefiro o anel de vedação Aqui No caso assim De borracha Tá Porque eu acho que a borracha Deslata menos Eu não curto muito usar Em panela de pressão Silicone Entendeu Mas enfim Se tiver tudo ajustado aqui Beleza Que é o que que impede de Fazer ali E fazer funcionar Tá Como esse vídeo aqui É de setembro de 2016 E esse outro vídeo aqui É de maio de 2016 E eu estou fazendo um vídeo agora Em dezembro de 2016 E os defeitos estão acontecendo Em 2016 Se você estiver vendo esse vídeo Muito futuramente Ou Muito Sei lá Daqui 2, 3 anos Realmente comentem aí também Que é bem útil Ó 20DCT Tá bem próximo também Talvez Quando você comprar Daqui 2, 3, 4, 5 anos Se essa panela existisse Se eles não tirarem do mercado Eu não sei O que que eu falo Pra vocês fazerem Simplesmente Talvez eles fizeram um recal E talvez Já tenham consertado Esses pequenos detalhes Mas se você também tem uma panela Que nunca deu problema Dessa Vancouver Digamos assim Ah eu sei usar Deu boa Fiz certo Funcionou Não deu nenhum problema Aí Beleza Aqui também tem um vídeo Que você pode ver aqui O cara usando a panela Da Vancouver Da Tramontino E o vídeo é de 2015 Será que essa panela Né Vocês podem no vídeo Dessas pessoas E verificar Se esse tipo de panela Teu algum problema Cara São 180 mil Visualizações Ele removeu os comentários Porque provavelmente Ele Sei lá Recebeu o xingamento Aqui Ou realmente Não tem comentário Eu não sei Por que As pessoas Excluem Mas dê muito rage E assim galera É isso que eu tinha Para passar para vocês Tá Então assim Não sei Cozinha básica Para idiotas Não sei Não sei Não conheço Esse canal Mas acho Que É isso Entendeu Não sei também Se É O cara é arrogante Não vou escutar o vídeo Nem nada Mas Se ele desabilita Ou não Não sei por que Entendeu Então Paciência Tem comentários bons Mas de certo Por causa do jeito Do que o cara fez o vídeo Talvez Eu acho que o povo Xingou ele muito E Ele desativou os comentários Eu não ligo Se vocês xinguem no vídeo Eu simplesmente Dou banimento E bloqueio Então Foda-se Beleza Então galera Eu espero que eu tenha Talvez ajudado Com algumas dicas De digamos assim Fazer a manutenção Ou pelo menos Fazer um diagnóstico Do que pode causar Na sua panela de pressão No seu kit De panelas inox Nos seus talheres De aço inox E também Na sua frigideira Beleza É isso Um forte abraço Até o próximo vídeo E falou E Só lembrando Tá com problema na panela Eu vou deixar exatamente Esse vídeo linkado Vocês vão entrar no vídeo E vocês vão Aqui comentar Não precisa xingar Só falar Tenho um problema Tramontina É horrível Não sei usar Mandem um técnico aqui Para me ensinar Acabou Ou devolvam o dinheiro E comprem outra panela Mas De novo Outras panelas de pressão Também vão ter Defeitos E problemas Beleza Era isso Obrigado Até o próximo vídeo E falou Se gostou Se gostou Curta Compartilhe E se inscreve No canal Se quiser fazer alguma doação No vídeo Tem Na descrição Do vídeo Tem os links Para doações E vocês podem estar ajudando Muito Críticas Dicas E sugestões De vídeos De utilidade pública Sim São bem vindos E eu posso estar Procurando futuramente Para estar ajudando Vocês também Beleza Até E agora Fui Veda Tchau